Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim e mais um vídeo para o Diário do Culturismo começando a semana aqui, quente a semana, hein? Olha só, Eduardo Correia colocando fogo na coisa aí, o pessoal falou assim, tá postando foto, tá mostrando físico em alguns ângulos apenas, a realidade é que os caras vão fazer o jogo deles, vão esconder o que eles acham interessante, mas o Eduardo Correia tá mostrando bastante coisa e ele está mostrando principalmente que as cirurgias de ombro deram certo porque ele tá conseguindo ativar muito bem ali a sua região de bíceps, o braço tá enorme, o braço tá seco, tá cortado. É o Eduardo Correia que a gente conhece, não vamos ter surpresa, condicionamento, volume, aquele aspecto sólido, aquele aspecto que parece ser feito de pedra. Se ele vai vencer, quem vai competir, eu já não sei, não tem como a gente descobrir isso antes, mas que a gente vai ver um Eduardo Correia excelente que vai trazer o seu melhor, com toda certeza nós vamos. Vamos falar agora aqui um pouquinho da Insider, nosso patrocinador, tá chegando a Olímpia, vai ter uma grande cobertura e a Insider tá com a gente nessa. E obviamente que eu vou levar as minhas Tech T-Shirt da Insider, que são camisetas aí básicas, tem conforto térmico, dá pra usar na academia, dá pra trabalhar, dá pra usar no dia a dia, então seja numa viagem, seja no seu dia a dia, indo pra academia, fazendo suas coisas, a Tech T-Shirt é a escolha ideal pra você, disponível em várias cores e vários tamanhos, corre lá agora, insiderstore.com.br e não esquece do meu cupom, é o cupom SHIN12, te dá 12% de desconto no site todo. Corre lá agora e dá aquela moral pra quem apoia o canal, valeu pessoal. Cara, e o Ramon postou isso aqui também ontem, falando o seguinte aqui, ó, é o que está por vir. Vocês querem ver o resto? Olha como tá o físico do Ramon, que estética, que foto bonita, iluminação bem feita ali. O ângulo foi muito feliz ali, muito bem utilizado, a gente percebe aqui como que a cintura dele é estreita, né, mesmo aqui trazendo um pouco de lado como entra, como o doersal tá saindo, como ele já tá ficando seco, o vascularizado, como a linha de abdômen é bonita, enfim, cara, o Ramon é uma obra de arte no fisiculturismo, e é indiscutível. Esse ano ele trouxe aí mudanças, evoluções, e ele vai brigar pelas cabeças. Ganhar é uma outra história, mas que ele vai chegar lá e vai falar assim, ó, vim pra brigar, vim pra dar trabalho, já não é mais um coadjuvante, com toda certeza. O Antoine Vailan postou também aqui a atualização de shape, as pernas dele gigante, né, cara? Não importa, passou por sérios problemas de saúde, problemas de coração, o cara tá de volta, voltou melhor do que nunca, voltou um pouquinho menor, mas voltou muito, mas muito mais seco, o que mostra realmente que nem sempre ali o jogo do volume é o jogo que tem que ser jogado, às vezes o cara fica tão preocupado, hein, Xavi? Grande, 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 e esquece do condicionamento, viu, sense on down, né? Então cuidado com isso, chegue seco o melhor que você pode pra conseguir uma boa colocação, porque só chega grande, não vai resolver muito. E o Antoine Vailan é um cara que a gente tá, que tá todo mundo, na verdade, deixando o cara pra lá, ninguém tá falando dele. A verdade é a seguinte, ele ganhou o Chicago Pro, ele competiu nesse show aqui, ó, antes do Chicago Pro, que é o Vancouver Pro, e enfrentou aí o Ian Valliere. O Ian Valliere ganhou esse show, mas dá pra gente discutir, argumentar muito fortemente que o Antoine Vailan, ele poderia, que tá à esquerda, poderia ter vencido também. E a gente tem que lembrar o seguinte, que o Ian Valliere é top 7 do Olympia durante dois anos seguidos. Quer dizer que será esse ano? Não quer dizer que será esse ano, mas quer dizer que é um cara que vai brigar por top 10, pelo menos. Dentro desse contexto, dá pra dizer que o Antoine levou um cara que briga pelo top 10 ao seu limite e poderia tê-lo vencido. Então, é mais um ponto, temos que considerar, a gente não pode esquecer de considerar que o Antoine Valliere na briga pelo top 10 também, de jeito nenhum. Claro, se ele chegar bem condicionado, como ele chegou aí no Vancouver e no Chicago Pro. Rafael Brandão também atualizou isso aqui, essa foto aqui é de sábado, já não tá tão recente assim. Na verdade, o Chris Assetto aqui postou, Rafael Brandão, ele tá muito bem físico, muito bonito. As pessoas vão se surpreender, cara. O Brandão, às vezes a galera, ah, tem tanta gente chegando, tem o fulano, tem o fulano. Mas o Brandão também, eu creio que vai chegar muito bem, vai brigar pelo top 10, ele tá na melhor condição que ele já teve, o Assetto falou isso aí. Ele tá com mais volume, vai chegar bem condicionado. Já voltou também com tudo, os treinos estão andando muito pesados, a gente vê. A gente viu semana passada, né, uns stories do Capial. Aqui a gente tá vendo a gravação e a outra definição com alta qualidade aqui do Brandão fazendo 10 repetições com 220 quilos no agachamento. E nem era o primeiro exercício, já tinha sido alguns antes. Então ele tá forte, tá treinando pesado, tá comendo direito. Falou que nesse ponto agora da preparação em 9 semanas, as coisas começam a apertar. Falou assim, cara, eu vou sofrer um pouco esses dias aí, porque vai começar a cortar comida, vai começar a ficar sério o negócio. E ele reforçou, eu sei que não serei o maior por lá, então eu vou ser o cara mais bem condicionado, o cara mais seco. E isso é muito importante, porque o condicionamento num show como esse aí, com tanta gente boa, tanta gente, cara, volumosa, eu tô apostando que os caras que chegarem extremamente secos, extremamente condicionados, vão ter uma vantagem neste line-up tão cheio de gente. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Conta aí pra mim, comenta, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos, pessoal. Valeu!